É, e aí, né, a gente tem que ser coerente. Se eu critiquei a direção do São Paulo, o planejamento do São Paulo, eu me vejo na obrigação de fazer o mesmo com o Corinthians, porque não me parece que a direção do Corinthians entenda dessa forma. E que pena que não entende desse jeito, né, porque isso não é culpa do treinador especificamente. Não foi o Fernando Lázaro que montou o elenco do Corinthians. E ele não tem nem tamanho pra chegar publicamente e fazer o que o Abel fez, por exemplo, de pedir reforço. O Fernando Lázaro tá iniciando a carreira dele como treinador num vestiário que tem Cássio, que tem Fagner, que tem Gil, que tem Balbuena, Fábio Santos, Renato Augusto. Caras que são maiores, bem maiores do que ele na história do futebol. Bem maiores do que ele na história do Corinthians. Então, é uma condição totalmente diferente. Até compreensível que, quando perguntado sobre isso nas entrevistas, o Fernando Lázaro, ele não bate na tecla de reforço. Mas eu tenho certeza absoluta que internamente, junto com a comissão dele, eles saibam disso. Eles saibam que em algum momento da temporada, ele não vai poder usar o Renato Augusto, por exemplo, num clássico contra o Palmeiras domingo, no Campeonato Brasileiro, num jogo fora de casa importante de Libertadores quarta-feira, e no outro sábado enfrentando o Flamengo dentro da Arena Corinthians. Ele não vai poder usar o Renato Augusto nesses três jogos. Provavelmente não vai poder usar o Fábio Santos. Aí o Corinthians contrata o Matheus Bidu, que é um bom lateral, mas é um lateral excessivamente ofensivo. Um cara que tem dificuldade na defesa, chega muito bem ao ataque, mas em comparação ao lateral titular, é totalmente diferente. Aí você olha para a zaga e não consegue enxergar reposições assim, com exceção do Bruno Mendes, agora que perdeu o Robert Renan, de um nível próximo do que o Gil é, do que o Balbuena pode ser, que nem vive uma grande fase assim, vai perder o Duque Heróis na metade do ano no meio-campo. Então, é claro, estamos em janeiro, a janela não fechou, tem muita coisa para acontecer. Mas realmente é um planejamento preocupante, em termos de montagem de elenco e projeção daquilo que o Corinthians vai ter no ano, eu acho que a gente não tem que jogar a culpa na conta do Fernando Lázaro, não. Claro, o time tem que evoluir, tem que ter decisões coerentes, a estratégia bem feita para cada jogo, a utilização dos jogadores nas funções corretas, sim. Mas o planejamento do Corinthians, quem tem que responder por isso é a diretoria. E até o momento, para mim, é deficiente.